vocês pediram muito e elas voltaram hoje nós vamos dar continuidade a nossa série de plantas carnívoras eu tenho aqui primeiro em minhas mãos a clássica né a dioneia e nós temos aqui duas espécies novas muito raras que vocês nunca viram aqui no canal primeiro para quem não viu aqui a dioneia aquela planta carnívora clássica né aquela do jogo do mario ela tem essa boca aqui né que parece uma boca que eu não vou ativar a armadilha dela sem sete porque estraga vou passar rapidamente a descrição dela para quem nunca viu ou para quem quer relembrar aqui dentro dela ela tem dentro da boca dela ela tem três pelinhos em cada lado tá vendo esses pelinhos são como se fossem gatilhos se encostar uma vez no pelinho ela não vai fechar a boca agora a partir do momento que eu encosto a primeira vez em um pelinho ela aciona como se fosse uma espécie de gatilho e aí a segunda vez que você encosta no intervalo que eu me esqueci agora mas acredito que aproximadamente 15 segundos ela fecha a boca e prende inseto hoje a gente vai alimentar ela essas plantas aqui são originárias da carolina do norte nos estados unidos elas se desenvolveram em pântanos que tem uma insuficiência de nitrogênio no solo e aí elas evoluíram para tirar esses nutrientes dos insetos então essa aqui especial ela gosta de se alimentar bastante de mosca né as moscas são atraídas por um néctar que ela tem aqui na boca ela pousa aqui dá uma mexidinha aciona o gatilho a planta uma fração de segundo ela fecha a boca e aí ela fica fechada e aí quando ela está fechada você vê que essa aqui ela está com os pelinhos abertos significa que ela já está há um tempo digerindo provavelmente se eu apertar aqui ó ela está saindo um néctar ali tá vendo eu aperto o néctar então ela já está digerindo aqui há uns dias inclusive essa planta que eu também fiz um vídeo deixando ela digerir meu dedo é e foi surpreendente o resultado deixei ela digerir meu dedo por 8 horas quase derreteu minha unha a idéia do vídeo era deixar 24 horas mas eu arreguei antes quem sabe se vocês não curtirem muito a gente pode fazer uma parte 2 e deixar o dedo 24 horas com ela digerindo fica aqui a sugestão vou colocar uma meta aí no meio do vídeo que se a gente bater eu vou fazer isso então vamos dar continuidade agora vamos para as nossas espécies novas essa que eu tive que pegar uma clássica né trazer aqui pra vocês agora vamos para as nossas espécies nova essa aqui é da família das saracenias olha só que planta carnívora bonita mostra o a boca do copo dela aqui né como é bonita essa coloração dela é roxa né com branco realmente muito bonita e olha só o comprimento do tubo dela que bacana essa aqui eu nunca tinha visto achei muito interessante e ela tem um funcionamento bem parecido com as nepentes as nepentes que eu já trouxe no vídeo passado são aquelas plantas carnívoras de jarro né que parece aquele pokémon lá o belsprout acho que é assim que se fala coloca aí a foto do pokémon rafa esse aqui basicamente também tem um funcionamento muito parecido nela tem um néctar aqui na boca que atrai os insetos essa que se alimenta principalmente de formiga você consegue ver que elas têm pelinhos aqui voltados para baixo e aí quando a formiga passa aqui ou algum tipo de inseto que é atraído pelo néctar ele escorrega e não consegue mais subir e aí ele vai descer aqui pelo podemos chamar isso aqui de um canudão né parece um canudão gigante que essa aqui pelo que eu vi ela é capaz de produzir a sua própria enzima digestiva e aí o insetinho vai ser digerido ali achei muito legal muito bonita essa coloração dela é realmente bem diferenciada e diferente da nepente né que tem um canecão assim largo ela tem um formato de cone bem interessante vamos alimentar essa aqui hoje também deixar ela bem alimentadinha essa aqui também é originária do do canadá dos estados unidos daqueles mesmos pântanos daquele mesmo lugar então ela teve uma evolução bem parecida com a proteína de onéia né a mesma deficiência de nutriente elas evoluíram para extrair isso dos insetos e aqui essa aqui é a mais rara de todas essa aqui o marco zono né que é o cara que eu compro essas plantas carnívoras que é o maior criador do Brasil fica aqui meu agradecimento minha recomendação vou colocar o site dele aqui embaixo para quem quiser adquirir ele me emprestou essa ele nem vende essa aqui é da família das elianforas elianporas não sei como é que se pronuncia provavelmente deve ser elianforas e essa aqui não é originária dos estados unidos e do canadá da américa do norte essa aqui é a única de todas que a gente já usou de todas que eu já vi pesquisei que ela é originária aqui da américa do sul um pouco mais para cima ali né colômbia mais próximo da américa central mas ela é da américa do sul essa família aqui de planta carnívora tem 16 espécies diferentes tem um tipo dela já tem uma velhinha aqui ok não cai tem um tipo dela que eu não vou lembrar o nome científico agora que as bocas dela chegam até um metro armadilha chega um metro e o tamanho da planta o arbusto chega a quatro metros de altura pelo que eu pesquisei é sinistra eu não sei se essa aqui se ela tá em desenvolvimento ela pode crescer por ter 16 espécies diferentes eu não consegui identificar qualquer mas com certeza ainda cresce muito fica muito grande e é uma planta difícil de cultivar demora para crescer por isso que ele não vende essa aqui é uma pessoal dele o xodózinho dele muito difícil encontrar uma dessas grandes para comprar no brasil ela tem aqui na lateral nesse vermelhinho um néctar que atrai os bichos ela tem os pelinhos voltados para baixo eles escorregam caem aqui dentro e ficam presos e essa que eu encontrei uma informação muito interessante que é o tempo de digestão dos insetos e dos pequenos animais sim essa aqui a família evoluiu do inseto e consegue se alimentar de pequenos animais acho que essa aqui a gostar de uma minhoquinha o tempo de digestão dos insetos é de sete a doze dias o tempo que ela demora para digerir um inseto e os pequenos animais são de 13 a 17 dias eu fiquei curioso para saber quais são esses tipos de pequenos animais que ela se alimenta ela deu uma pesquisada rápida que agora não encontrei eu sei que tem pessoas especialistas aí de plantas carnívoras que acompanham o canal coloca aí nos comentários quais são esses tipos de pequenos animais é tipo um sapinho eu sei que rato é muito grande pelo que eu vi por mais que aquela lá possa pegar uns ratos na sua armadilha não é muito saudável para planta porque é um animal muito grande às vezes pode até acabar matando a planta pela decomposição dele ali enfim é isso essa aqui é uma super raridade e agora concluída todas as nossas curiosidades vamos para parte que vocês querem ver né vamos passar uns diferentes tipos de insetos e vamos alimentar essas belezinhas aqui elas estão com fome e esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela bem energy drink e olha só enquanto eu pegava a lata aqui já tinha uma formiga aqui na andando pela lata olha só nossa querida lata de bem além de não ter açúcar carboidrato caloria corante artificial ainda nos presenteou com essa formiga aqui para a gente já alimentar nossa primeira vamos ver aqui a l1 fora vou colocar ela aqui ou não era nem a hora de alimentar mas a latinha de bem nos presenteou com essa formiguinha ó nossa apoiei ela aqui meu ela escorregou igual um tobogã lá pra dentro nós vamos pegar mais cenas essa foi uma cena extra que a lata de bem nos presenteou dá um gole aqui do melhor energético do mundo né lembrando que vocês têm desconto em todos os produtos da bang com esse meu código está aparecendo na tela muito obrigado bang por patrocinar esse vídeo esse canal e bora alimentar essas plantas agora chegamos na parte que vocês mais gostam vamos caçar uns insetinhos para poder alimentar nossas filhinhas estamos aqui com o nosso como comentário aí no vídeo passado patrimônio do canal nossa arma de sal essa aqui é uma para quem nunca viu uma 12 de sal e não machuca a pele humana foi feita exclusivamente para pegar moscas e não machucar a pele humana é uma coisa 100% dentro de todas as regras do youtube está fazendo nada de errado aqui é um brinquedinho feito especialmente para isso tem até um vídeo completo sobre ela no canal vou deixar aqui na descrição caso você não tenha visto começar primeiro pelas novas né a dionéia e já viram bastante a gente vai alimentar elas porque é muito divertido de qualquer jeito mas vamos começar por essas aqui mas vai com essa bonitona aqui vamos ver se eu colocar a planta próxima aqui e a formiguinha entra ela está cheirando uma abelha essa é aquela que gruda no cabelo que não não morde nossa sai fora tem altas nossa deve ser colocar aqui ver se elas vem na planta ficar nossa fundiu no meu cabelo foi essa aqui tá de palhaçada eu vou dar ela pra ela tá me mordendo ah voou é galera nosso nosso câmera tem muito medo de abelha teve um surto ali vamos colocar colocá-la aqui ó ó escorregou foi no escorrega eu não queria colocar abelha mas a gente foi atacado por essas abelhas como vocês viram me lembrou quando a gente foi lá no apiário aquela hora que elas vieram um monte na minha cabeça essa aí não é espécie que está em extinção tá não é uma espécie agressiva ela não morde é aquela que só enche o saco gruda no cabelo enche o saco virou alimento de planta carnívoro agora vamos voltar ali que a gente estava tentando fazer que era ver uma formiguinha escorregando naturalmente aqui pra dentro da planta nossa bicha tá louca aí puta caiu nossa essa aí já vai direto olha lá vai entrar vai entrar vai entrar estão muito ariscas aqui já que elas não estão indo por livre e espontânea vontade joguei uma ali nossa tá com muita aqui olha só quanta formiga desde que a gente começou vou colocar de um jeito que ela fique apoiada olha só a gente começou tinha duas na parede uma duas três quatro dez não para de aparecer caralho voltou essas porra velho já tem uma no meu cabelo mano essas abelhas estão me irritando vai vou ó mais um mais um olha lá tem uma formiga ali ó estão subindo na planta mas eu vou colocar essa abelha aqui agora tchau vamos ficar atento aqui ó tem uma bem aqui ó tá subindo tá subindo ó elas estão pegando afinidade com a planta ó lá ela vai subir tá bem na beira ali tchau escorregou? foi ó lá entrou outra entrou outra nossa bizarro ó já tá você nem tem cabelo pô tá careca tá enxaca bom desde que a gente posicionou a planta aqui faz cinco minutos meu a parede está forrada de formiga já teve uma que caiu ali já provou que o negócio funciona vamos pra nossa próxima agora eu vou deixar ela aí enquanto a gente grava o resto do vídeo ela já vai se alimentando naturalmente agora vamos pegar a nossa outra aproveitar que a parede já tá lotada de formiga ó lá vamos aproveitar que a nossa parede aqui já tá infestada qual que atrai mais? putz o vasinho desse aqui não vai caber deixa eu ver se eu consigo segurar ela aqui nossa mas muito louco a parede tá infestada de formiga aí entrou e saiu é que eu tava com o ângulo bem assim ó aí ela não conseguiu escorregar dá pra ver aqui já tem umas ó essas abelhas tão me irritando né vou pegar a arma de sal ali vou começar a caçar a abelha bom vamos pegar na mão mesmo ó pronto ó alimentação balanceada vou colocar aquele meme lá ó tem uma aqui ó já era ó ela tá lá dentro ó lá você vê que uma formiguinha tá lá vivinha eu entendi o ponto que ela não consegue subir ó você percebe que aqui ela tem tipo uma parte mais gordinha ó e na parte interna aqui tem um degrauzinho aquela parte ali é mais úmida a partir do momento que ela passa esse pedaço aqui interno ela não consegue mais voltar até as formigas exímias escaladoras não conseguem mais chega de alimentar essas aqui tá muito difícil da formiga para essas plantas vamos pra nossa mais legal agora a dioneia e ó nunca fiz isso aqui nesse canal esse vídeo chegar a 50 mil likes eu vou deixar a dioneia digerir meu dedinho dessa vez não vão ser 8 horas mas sim por 24 horas e vamos ver o que acontece 50 mil likes nunca fiz isso aqui meta de like vamos ver quanto vocês querem ver eu tendo meu dedo digerido de novo nossas filhas estão com fome temos bocas para alimentar não é só que tem uma boca que tá uma dentro da outra aí é canibalismo será que isso é considerado canibalismo uma planta comendo a outra mas ó a gente tem uma duas três quatro boquinhas bem sadias para alimentar não sei se a gente acha umas mosquinhas né bom acabou a bateria da nossa câmera estamos com a nossa filmadora agora vamos voltar aqui deixa eu tentar ajudar a bichinha se libertar ó essa planta morde forte hein aí soltei vamos lá vou te ajudar ela vai entrar vai entrar vai entrar nossa ela tá tentando mas tá muito fechada nossa tá bem perigoso manusear ela com essa folhinha aqui né emoção né voltou vai pegar pela metade uh pegou essa pegou inteira como é que é F pela aranha F pela aranha bom elas não gostam do sol pelo menos ela tá na sombra agora mais uma filha alimentada agora sobrou mais uma boca aqui vocês matarem as saudades né imagina quantas já não estão dentro das bocas nesse tempo aí que a gente ficou fora nossa olá 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 tem uma abelha viva lá tentando sair ó bem nas filhas da p**** que me ataca tá vendo? toma pessoal pode ficar aí bem bonitinha vamos ver aqui olha nossa tem várias aqui mano nossa tem altas peraí olá tá vendo? tem duas nossa olha ela já tá meio que presa num essa aqui já devia estar aqui faz tempo ah essa planta aqui certo então que atrai essas abelhas foi só encostar aqui nossa ali tem mais um parece uma joaninha nossa quanto bicho velho olha isso essa aqui é uma assassina cruel olha isso dá um zoom dá um zoom olha lá você só vê a cabecinha de um olha isso é um amontoado de inseto que tem ali é um cemitério ó vocês só tão vendo um que tá mais destacado porque ele tem a bundinha amarela ali mas tem muita coisa você vê olhando a olho nu e eu aposto que todas se a gente for olhar olha só olha como ela tenta subir ó os pelinhos fazendo efeito a gente pode capturar essa e dar pra pra Dioneia ela sai toda feliz caraca que da hora essa planta essa aqui é a nossa vencedora natural atrai formiga atrai abelha bicha meu poderosa na comilança é não essa aqui não é só a beleza dela realmente ela tem um néctar diferenciado você viu quando a gente chegou aqui o tanto daquelas abelhinhas pretas que vieram e agora a gente teve a prova no final do vídeo né vamos olhar aqui dentro o tanto de abelha que tem aqui dentro das armadilhas dá difícil achar uma mosquinha pra alimentar a nossa última boca então toma aqui essa Cosme Damião ah sou ninja nossa essa foi exímio profissional visualizou no telhado one shot one kill e ela tá viva ainda vamos pegar essa bocona aqui que tá bem vermelha ó fechou nossa ela fechou devagar essa aí né bom finaliza esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado fica aqui nossa meta de likes se vocês curtirem bastante mesmo que não bata a meta vocês pedirem muito eu vou fazer deixando meu dedo 24 horas na planta carnívora e é isso tamo junto até a próxima valeu fui tchau 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 tchau